Se a sua pergunta é como regular o farol do landão, você está no vídeo certo. Kevin 360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, esse aqui é o meu canal. Galera, lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você não sabe o trabalho que deu para esse vídeo chegar até você, beleza? Então se inscreve que é de graça e ajuda demais o Kevin aqui. Para regular o farol do landão, tem um parafuso ali, você está vendo? Aquele parafuso lá embaixo, cadê? Aqui, ó. Então você vai deixar a moto assim de lado, com o guidão virado lá para a direita, todo distorcido, para poder entrar aqui a chave Philips aqui dentro certinho no parafuso. Se você rodar sentido horário, sentido horário é assim, você vai estar aumentando a altura do seu farol. Se você rodar sentido anti-horário, você vai diminuir a altura. Vocês vão ficar de olho na parede ali, ó. Vocês vão ver certinho. Quer ver onde está ali, ó. Essa parte mais alta está batendo aqui, né, ó. Tem um, dois, uma, duas, três, três casinhas aqui e está batendo o nosso farol. Tá bom que ele está virado, por isso que está torto assim. Mas já dá para ter uma ideia que é no terceiro. Eu estou abaixando porque muita gente está reclamando. Às vezes eu estou andando de frente com outros carros e eles estão reclamando que é como se estivesse batendo no vidro deles. E eu já fiz um teste, você vai ver como abaixa muito isso aqui, ó. Três casinhas só. Então eu vou vir aqui com a minha chave Philips lá embaixo, ó. Coloquei a chave Philips lá. Vou rodar sentido anti-horário para baixar. Vamos ver como abaixa ali? Era três casinhas que estavam batendo, né? Eita, peraí. Está rodando aqui, ó. Está vendo? Está rodando, rodando, rodando. É um pouco ruim que minha chave é grande, mas está rodando bem. Ó, mano, está abaixando muito. Nossa. Olha isso. Estava uma, duas, três casas. Olha isso. Eu baixei mais uma, duas, três. Mano, eu baixei quase seis casas o farol, velho. Agora deu para entender porque o pessoal estava reclamando de mim. Dá para baixar mais ainda? Vamos ver. Vamos ver. Fica vendo ali se abaixa mais. Mano, ele abaixa muito facinho, rapaziada. Olha lá, mano. Está indo para o chão o farol, velho. Meu Deus. Olha o tanto que eu baixei, mano. Estava aqui, né? Um, dois, três. Eu abaixei quatro, cinco, seis, sete. Maluco do céu. Vamos ver o farol alto. Onde está? O farol alto só para dar aquele toque, ó. Porque, mano, eu acho que o meu farol estava cegando tantas pessoas que eu dava o toque assim, ó. O pessoal não entendia, não. Espero que esse farol não caia. Em nome de Jesus, amém. Porque o tanto que eu rodei ali, eu não vou rodar mais não, porque já abaixou muito. Agora sim, ó. Tipo, aqui de frente não dá aquela cegada na galera, está vendo? Estou de frente na altura. E o farol para cegar, ele está aqui, ó. Cadê? Ó, aqui embaixo ele está cegando. Então, mano, isso é ótimo. Vai fazer aquela iluminação boa. E... E não vai cegar a galera. Estava cegando muita gente. Eu, particularmente, já estava ficando preocupado. Caramba, eu acho que ele mexe todo esse bagulho ótico aqui, mano. Está vendo? Parece que é isso aqui que ele mexe. Agora que eu vi que não está colado ali, não, ó. Mano, muito louco. Então, rapaziada, está aí o vídeo para vocês. Novamente, se não é inscrito, se inscreve. Ajuda demais o que é vir aqui, mano. Você não sabe a diferença que faz a sua inscrição. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Um vídeo muito rápido e prático de como regular a altura do seu farol. Tamo junto. Até a próxima. Segue para mais. Valeu. Tchau.